Sobre o altar e não se apagará É esse fogo, essa chama que nos faz ser vivos, acesos, ativos Verdadeiros trabalhadores E dispenseiros das bênçãos de Deus Seguida também por mais uma membro do ciclo de oração Componente do ciclo de oração Portando a bandeira do ciclo de oração A bandeira que é símbolo do nosso ciclo de oração Representando mais uma vez estas mulheres valorosas Dedicadas, destemidas Fervorosas Que se doam e se sacrificam Para que haja um progresso Na casa de Deus através de suas orações E pregação da palavra Em seguida, portando a bandeira da nossa federação Mais um membro do nosso ciclo de oração Do nosso Brasil Assim, com seus verdes raros e fortes Representando nossa mata O amarelo representando a nossa riqueza natural O azul que simboliza o céu, a sua grandeza Com as estrelas Com as estrelas Representando os estados Da nossa federação Após a bandeira do nosso estado Após a bandeira do nosso estado Da nossa baía Nós sabemos que não pertencem A todos os santos Mas apenas a um santo A um senhor É o nosso senhor Salvador Jesus A bandeira do nosso estado Da nossa baía E finalmente Portando a bandeira do nosso município Mais uma componente do nosso círculo De oração Glória a Deus Neste momento eu convido A todos aqui presentes Para que de forma reverente E respeitosa Possamos cantar o hino nacional Para assim Darmos abertura oficial Às nossas festividades Música 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 Ouviram do pirangas mais clássicas E o povo é madrugado recubante E o sol da liberdade Mais dúvidos E o sal da pátria Neste instante Se o peor Nesta igualdade Conseguimos contestar Com o braço forte Em meu ser A liberdade Desde a fria O nosso peito A própria morte Ao pátria Marca Toda nada As novas salas E o Brasil Sonho intenso Vale o vivo De amor e de esperança A terra desce Sim Deu famoso céu Que sonhe o rio Na imagem E todos sempre acontece Gigante Pela própria Natureza Nesta igualdade Forte Padre do poço De seu futuro Especial A grandeza A terra adorada Em tantas milhas Pura Sem boa Pátria amada Nos filhos Deixe o sol Mas Pura Gente Pátria amada Brasil Amém. 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 Amém.